Gustavo Lima é detonado por doações a Manaus e ele veio se pronunciar. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Agora já vai deixando o dedo no like aí, vamos atingir 4 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal, vamos atingir aí 810 mil inscritos. Clica lá no sininho, porque todo dia, ó, sabadão aqui a gente gravando vídeo pra vocês. Todo dia a gente tá lançando vídeos novos sobre o mundo sertanejo, forró, pisadinha, brega. Todos esses braços do mercado sertanejo pra vocês. E segue a gente lá no Instagram, a gente tá usando o nosso TV Meu Sertanejo pra postar muitas notícias também. E nos nossos pessoais a gente mostra um pouquinho dos bastidores aqui do canal. Bom, turma, como eu expliquei ontem pra vocês, se você não viu, tem o card aqui em cima. Manaus está em um cenário de guerra. Está faltando tudo lá em Manaus, principalmente oxigênio. Tem muitos bebês prematuros precisando de oxigênio e não tem na cidade. Tem outras coisas, outras pessoas que estão internadas e precisam de oxigênio. Não tem cilindro lá pras pessoas. Está um caos total. E aí o comediante Whindersson Nunes, ele juntou os seus amigos cantores, né? Aqueles que tem um cash um pouquinho maior, pra ajudar, pra fazer uma doação lá pra Manaus. E aí ele conseguiu muita gente, desde Thierry, Simone Simaria, Marília Mendonça, Maia Maraíza, Luan Santana, uma galera, né? E o Gustavo Lima partiu dele próprio realizar uma logística pra entregar as próprias doações dele. O Gustavo Lima doou 150 cilindros e ele mesmo que fretou o Boeing, o avião, pra levar todos esses cilindros lá pra Manaus, que no caso chegou hoje por lá. E essas doações do Gustavo Lima foi criticada por uma influenciadora digital, a Rainha Matos, ela que tem mais ou menos 1,5 milhões de seguidores lá no Instagram dela. E ela fez um texto destruindo lá o Gustavo Lima por conta de suas doações. Aí a Matos escreveu, Refazendo o post para deixar claro, ao meu ver o Gustavo Lima doou pouco. Uma pessoa pública como ele que influencia milhões de pessoas e apoia esse governo genocida e ainda defende o uso da cloroquina também, tem uma parcela de culpa. Então ele tá culpando o Gustavo Lima que as pessoas tão pegando Covid e tão morrendo Covid. E você, Rainha, doou quantos cilindros? Não doei cilindro nenhum, porque não tenho tanto dinheiro assim. Ah, tá, sei. Mas fiz minha contribuição para o SOS AM, que o Felipe Neto divulgou mais... O grande Felipe Neto, que também tá criticando todas as pessoas que estão realizando doações. Tá falando que quem tá mostrando o quanto doou é pra ganhar o hype, é pra ganhar a fama em cima disso. Se eu fosse artista, eu gostaria também. Pra incentivar pessoas que não tem como doar 50 cilindros, pelo menos doar 100 reais, 200 reais. E ela continuou. Eu, diferente do Gustavo Lima e de muitos outros, sempre influenciei para o bem. Então tá falando que o Gustavo também influencia as pessoas pro mal. E para que as pessoas cumprissem o isolamento social. Então sim, eu posso falar e vou falar. Já pensaram nós, fãs do Gustavo, que foram influenciados por ele, a achar que o isolamento social era bobagem e que se pegasse corona, estava aí a cloroquina para salvar? Então sim, eu acho que o Gustavo não fez nada mais que a obrigação dele. Mas a Rainha Amada pode estar completamente errada, né? Quando diz isso do Gustavo Lima, que ele doou pouco. Porque a quantidade de cilindros compradas do Gustavo Lima podem ultrapassar 300 mil reais. Ou seja, uma quantia muito considerável. Além disso, ela está errada quando diz que é uma obrigação do cantor, né? Ajudar as pessoas. Mesmo sendo uma atitude louvável, não é obrigação da classe artística ajudar as pessoas. Mas sim do governo, na minha humilde opinião. Então, eles ajudando, eles não vão esperar o governo se mover, os prefeitos, enfim. Quem é responsável por isso? O STF? Nem sei, eu não gosto de falar de política aqui. Eles vão esperar passar por toda aquela galera para fazer acontecer alguma coisa. As pessoas estão morrendo. E se eles têm capacidade para realizar essa doação, eles vão fazer. E ainda ela colocou um vídeo do Gustavo Lima defendendo, falando para parar de assistir televisão, defendendo o uso da cloroquina. Eu vou colocar esse vídeo, ele falando da cloroquina, depois, antes eu vou colocar o pronunciamento do Gustavo Lima aqui sobre os cilindros que ele realizou a doação. Confere aí. Fala aí, pessoal. Bom dia. Eu acabei de falar agora com a minha equipe, com a minha turma. Todos os cilindros já carregados no Boeing. Foi o que coube no Boeing, não coube mais nenhum cilindro. Então, um pouco, mais ou menos aí na hora do almoço, vai estar chegando aí, ó, toda essa carga de cilindros aí em Manaus. A Bete, que é uma grande amiga minha, que é uma grande parceira, vai estar recebendo. Ela vai estar recebendo toda essa carga de oxigênio, vai estar fazendo a distribuição para os hospitais que têm mais demanda, que mais precisam e os pontos também, né, que estão mais precisados. Então, Bete, muito obrigado pelo carinho, pela força. Tenho certeza que esses cilindros de oxigênio vai salvar muitas vidas. Um beijo a todos. Agora eu vou colocar o vídeo da grandiosa Rainha Matos, que ela colocou em relação ao Gustavo Lima falando e defendendo a cloroquina. Confere aí. O governo aí tá se desdobrando com esse negócio da cloroquina aí, que é uma grande saída. Eu não vi nenhum programa de televisão, eu não vi nenhum jornal noticiar isso. Por que não noticia isso? Por que não noticia que tem um grande remédio, uma grande vacina, uma grande cura caminho? Eu não vi nenhuma notícia ainda, nenhum jornalismo brasileiro, de nenhuma emissora, noticiar isso. Ah, pelo amor de Deus, né? Tá mais a favor de esparramar o pânico do que a paz em geral. Então, pelo amor de Deus, não faz isso não. Vamos apoiar o governo, vamos apoiar a Organização Mundial de Saúde, a todo mundo, aos médicos, aos enfermeiros, né? E noticiar que já saiu uma vacina aí, essa cura aí, que se Deus quiser vai dar certo, já deu certo. Lembrando que a Marina Mendonça também foi atacada e ela acabou respondendo as pessoas que estão atacando ela por ela estar divulgando que ela fez uma doação muito grande. E aí, turma, o que vocês acham sobre isso? Deixa o dedo mais que se inscreve no canal, comenta aí bastante, ó. Tchau, brincadeira, apertando o botãozinho vermelho. Vamos, agora eu vou tomar uma, né? A canequinha já tá aqui, né, filho? A canequinha tá vazia, né? Mas, agora eu vou me encher. Valeu. A canequinha tá vazia, né?